Fox Desprender Bom, voltando depois do jogo ter travado, né? Bom, voltando depois do jogo. 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 Bom, voltando. Bom, voltando depois do jogo. Bom, voltando depois do jogo. Bom, voltando. Bom, voltando depois do jogo. Bom, voltando. Bom, voltando depois do jogo. Bom, voltando. Bom, voltando depois do jogo. 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 Bom, voltando depois. Vem. Nossa, já abriu a testa. Já abriu a testa. Já abriu a testa. Tchau. Maluco, olha esse sangue pra todo lado. Rebenta, rebenta, vai aí. Ih, caralho, tô cansado. Sou muito grande, velho. Olha meu cotovelo com o sangue do maluco, meu irmão. Sai daí, sai. Ah tá, que ele vai pegar um cara desse tamanho. Maluco, olha esse sangue. Caraca, como assim, velho? Que surra. Olha o estado do maluco e eu perdi. Vamos de novo a esse bagulho, velho. Ah, olha o estado da cara desse maluco, velho. Não tem como, ele tem que ficar do vivo, velho. Olha isso. Revanche, mano. Olha essa parada aí, velho. Deixa eu pegar agora. Deixa eu pegar agora. Deixa eu pegar. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Achei que ela deve fazer de queda. Não li direito. Achei que ela deve fazer de queda. Uma queda de um cara desse tamanho deve doer muito, velho. Ia. 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 Ah, esse chute vai ficar bom Ah, esse chute vai ficar bom Ah, esse chute vai ficar bom Bom, é isso aí Agora Depois a gente Continua com essa carreira Valeu galera E até a próxima